E aí pessoal do grupo CPS2 compras e vendas e mais um monte de coisa Estou aqui para mostrar uma coisa que eu fiz hoje Eu tenho uma impressora 3D em casa Aí eu acabei basicamente fazendo os botões de substituição da CPS Agora vou filmar a tela ali Vocês estão vendo que o botão funciona Porque eu consigo aumentar e diminuir o volume aqui Esses botões que eu imprimi são botões separados Ele não tem aquele ponto de fragilidade que o original possui Conseguir regular o volume aqui sem muita dificuldade Às vezes ele sai um pouco fora do friozinho Mas é só recolocá-lo Não é nada muito difícil, nada muito complexo É só ter o papo que ele faz as coisas bonitinhas Demorou cerca de 40 minutos aí para mim estar imprimindo o modelinho Vou sair aqui para comprovar para vocês Entrei em teste de EEPROM aí sem querer É uma Marvel vs Capcom brasileira Vocês podem ver aqui a laranja South America É uma Marvel vs Capcom brasileira Apareceu ali as informações de crédito da máquina Aí eu vou dar um teste aqui Entrou no botão de teste Filma aqui comigo, por favor, garoto Negócio bem amador, bem improvisado aqui em casa Tá, gente? É só... É mais para mostrar para vocês como funciona Tá aqui, né? Vou até para o sound de novo Né? Olha lá O botãozinho está aqui, ó E o volume está diminuindo Ou aumentando, né? Às vezes é o que eu falei Ele sai um pouco do trilho Né? Mas é só ir com carinho que ele volta, né? Encaixou muito bem na placa Talvez até melhor do que eu imaginei que encaixar, né? Mas eu ainda acho que Podem haver melhorias nesse projeto, né? Vamos Tentar deixar o volume no máximo Se não, não sai por mentiroso, né? Se abaixar, eu estou abaixando tranquilamente Talvez a minha A minha tecla do mais ali também não esteja tão boa, né? Vou revisá-la agora O teste entrou sossegado Essa aqui, só que Às vezes me dá alguma Dor de cabeça, né? Ah lá, ó Consegui Foi para o máximo 39 Gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado Caso alguém queira comprar algum desse comigo Eu estou à disposição, né? E É isso aí, galera Até mais!